Um relatório recente da Harvard Business School, em parceria com a Century, aponta que programas de inteligência artificial que filtram currículos de modo automatizado impedem cerca de 27 milhões de pessoas de encontrar um trabalho. O relatório diz que empresas rejeitam candidatos viáveis ao seguir comandos automatizados. E a gente sabe que a inteligência artificial está sendo cada vez mais utilizada nos processos de seleção. Para que a gente entenda melhor pessoas afetadas ou não, essa mudança no mercado, a gente vai conversar agora com a Erika Castelo, que é Headhunter Global e CEO da The Soul Factor, que é uma empresa sediada nos Estados Unidos e especializada em encontrar talentos para organizações multinacionais. Erika, muito bom dia, bem-vinda ao Nova Manhã. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje falando sobre esse tema. É um tema importante, né? E a gente começa falando um pouco dessa questão sobre a inteligência artificial. A gente sabe que muitas empresas de RH, muitas empresas, o RH de muitas empresas está utilizando a inteligência artificial e um dos argumentos seria realmente, inclusive, conseguir analisar o currículo de mais gente, trazer mais talentos para suas empresas. Mas a gente vê nesse relatório que também tem um outro lado. Você tem ali empresas que rejeitam candidatos dentro desse comando automatizado. Pessoas com deficiência, por exemplo, estão entre os grupos mais afetados. Eu queria que você falasse sobre isso. A inteligência artificial está ajudando ou não a gente detectar talentos e, ao mesmo tempo, mostrar essa diversidade que existe na sociedade e no mercado de trabalho? Pois é. A sua pergunta é super interessante e a resposta é depende. Na minha opinião, a tecnologia está aqui para ajudar. Então, o processo de recrutamento é muito extenso, muitas vezes muito complexo. E a tecnologia, claro, ela pode ajudar a automatizar esses processos, torná-los mais rápidos e, assim, facilitar o trabalho do recrutador. Só que a gente precisa saber utilizar a tecnologia. A tecnologia precisa ser um parceiro do trabalho, não substituir o trabalho. E o que acontece é que, às vezes, a tecnologia, quando ela é usada sob a forma de filtros, na hora que você filtra os currículos, ela pode, sim, não ser inclusiva, tá? E em que momentos ela não é inclusiva? Porque muitas empresas, mesmo que perceber, a hora que elas ligam os filtros, que são nada mais para que alguns currículos sejam interessados e outros considerados, ela está ligando os filtros que, muitas vezes, não tem uma ligação nem direta com o que se quer da posição, tá? E aí, a gente deixa de fora trabalhadores que são os trabalhadores que a gente chama de escondidos. E aí, que trabalhadores são esses escondidos? A gente fala escondidos porque eles são escondidos pelos sistemas. Então, são trabalhadores que, muitas vezes, trabalham hoje algumas horas e poderiam trabalhar mais horas, né? São trabalhadores que estão buscando há muito tempo trabalho. Ou trabalhadores que estão fora do mercado, não estão buscando, mas porque eles precisam de algumas condições especiais de trabalho, como, por exemplo, os trabalhadores portadores de deficiência. Então, os sistemas, eles precisam incluir essas pessoas, como? Se focando no positivo, se focando nas capacidades necessárias para fazer aquele trabalho. Não buscando excluir, por exemplo, pessoas que estão há muito tempo fora, que estão com um gap, que a gente chama, né? Ficaram algum tempo fora porque estavam cuidando de uma criança, cuidando de um parente, ou pessoas que não têm alguma faculdade. Isso não tem uma relação direta com o que se precisa para fazer aquele trabalho. Então, a tecnologia, ela precisa ser menos exclusiva e buscar incluir essas pessoas dentro do mercado. Eric, como é que isso é feito? Isso é feito no momento de programar, de selecionar esses filtros no processo seletivo das pessoas? Quer dizer, é possível fazer isso, né? Não é a máquina que escolhe por conta própria. Tem ali um ser humano que vai definir que filtros são os definidos para aquela escolha, é isso? Você tocou no ponto correto. O ser humano é o responsável por colocar esses filtros. Então, esse viés pode estar nessa colocação desses filtros, né? Então, o que a gente tem que fazer? Fazer um filtro positivo, que a gente chama. Então, olha, eu preciso da habilidade X, eu preciso de algum conhecimento digital, por exemplo. Eu vou me focar em quem teve aquela experiência, né? Então, eu vou comandar os filtros para encontrar pessoas que tiveram aquela vivência, que tem essa capacidade. Eu não vou usar o filtro para, por exemplo, excluir quem não tem faculdade, né? Ou excluir quem teve um espaço muito grande, ficou ali dois, três anos sem trabalhar. Porque aí a gente está tirando as mães, a gente está tirando as pessoas que tiveram, foram cortadas aí por alguma crise da empresa e precisam retornar ao mercado de trabalho. E, de novo, isso não tem a ver com a capacidade delas de desempenhar uma função, né? E esses estudos mostram que, inclusive, trazendo essas pessoas para o mercado de trabalho, o retorno sobre investimento é maior. Essas pessoas, normalmente, são muito fiéis, né? Então, a retenção do talento é grande. Então, a gente tem muitos benefícios. É só uma questão de, realmente, comandar essa ferramenta, ter consciência para que a gente não seja exclusivo. Além de tudo, tem mais duas dicas importantes, eu acho. Quando a gente faz o famoso job description, né? A descrição de cargo, muitas vezes as empresas reciclam descrições antigas e vão adicionando necessidades para determinada função. E aquele job description vai ficando gigantesco. Isso assusta muita gente. Então, os job descriptions, eles têm que ser mais simples, né? Contê, sou o essencial, o que realmente é necessário para não excluir, para não assustar pessoas. Tem gente que sequer aplica porque acha a síndrome do sabotador, né? Ela acha que ela não consegue nem aplicar para aquela posição. E o terceiro ponto, na minha opinião, é o treinamento do recrutador, né? O recrutador precisa sentar numa entrevista e perguntar mais sobre a vivência do candidato, entender a história dele e não ficar ali checando marquinhas, né? Fazendo uma entrevista com script. Ah, você tem isso? Você não tem aquilo? Eu acho que é uma entrevista muito mais entendendo a vivência desse candidato do que algumas características que ele possa ou não possa ter. Assim, a gente traz também inovação para a empresa, né? A gente traz pessoas fora daquele padrão, fora daquela caixinha, fora do que tradicionalmente funciona. E a gente tem um time muito mais diverso, muito mais criativo, muito mais inovador. Bom, você está dizendo aí para a gente que o recrutador tem que colocar também ali na hora de avaliar essa experiência de vida da pessoa. Então, uma pessoa que não tem... Vou buscar um exemplo aqui para ver se a gente está aqui do mesmo degrau. Uma pessoa que não tem exatamente o inglês fluente, mas a experiência de vida dela é uma experiência de vida de uma pessoa que tem muita resiliência, conseguiu passar por vários obstáculos na vida porque teve uma vida difícil. E nessa conversa você pode, sim, detectar se essa pessoa pode fazer parte do seu grupo por essa habilidade especificamente, né? Perfeito. Aí a gente está falando dos soft skills, que são as capacidades humanas, que a máquina não tem, né? Então a gente está falando de resiliência, a gente está falando da capacidade de aprender, né? Isso tudo conta muito, isso é o que mais conta, porque no fim o inglês, claro que ele pode ser importante para algumas posições, mas ele aprende... Dá para se aprender, né? Se a pessoa tem força de vontade e ela consegue correr atrás, hoje em dia tem tanto curso até gratuito, então ela pode aprender isso ao longo do curso. Então a gente tem que se focar nas capacidades humanas, né? Que é essa capacidade de ser criativo, de trabalhar em time, de ter resiliência. As capacidades que são as mais técnicas, elas são perfeitamente fáceis de se ensinar, de se aprender, então a gente tem que valorizar as capacidades realmente mais humanas. A gente está conversando com a Erika Castelo, que é Headhunter Global, ela é CEO da The Soul Factory, que é uma empresa sediada nos Estados Unidos, especializada em encontrar talentos para organizações multinacionais. Eu queria perguntar justamente sobre isso. O que essas organizações multinacionais estão procurando atualmente para que o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, que está aí querendo ou uma posição melhor, ou um novo emprego, ou conquistar aquele primeiro emprego também, o que as organizações multinacionais hoje buscam nos profissionais que elas procuram no mercado? Então, já fazendo o gancho com o que a gente está chamando das habilidades comportamentais, as habilidades humanas, eu vejo cada vez mais as organizações pedindo isso, né? Então, principalmente as mais inovadoras, as digitais, isso acho que está sendo um parâmetro mesmo para as demais organizações, né? Pessoas que tenham habilidade de se comunicar, que consigam expor uma ideia claramente, isso é muito importante. Pessoas que consigam trabalhar em times, né? Que não sejam muito focadas em si próprias, mas que consigam valorizar o time e trabalhar em conjunto, isso é bastante importante. Pessoas que têm uma capacidade, um pensamento crítico, né? Que consigam olhar o problema e pensar em soluções diferentes. Poxa, mas a gente está indo por um caminho, por que a gente não pode ir pelo outro, né? Então, esse pensamento crítico é muito importante. E a capacidade de inovar, de ir além, além da capacidade de aprender. Aprender e aprender rápido, porque o mundo está mudando muito rápido. A gente tem que estar sempre antenado. A gente nunca pode estar na zona de conforto. A gente precisa aprender a vida inteira. E os profissionais com mais de 50 anos também estão sendo procurados pelas organizações? Então, essa é uma questão importante, né? Quando a gente fala em idade, por exemplo, a gente está falando de uma característica muito pessoal que não deveria ter nada a ver com o desempenho daquela função. Mas, sim, existem empresas que acabam privilegiando essa geração nova, né? Porque existe aquele preconceito, não, tem mais energia. Mas vocês imaginam o valor que existe um profissional que está há anos no mercado e já vivenciou muitas mudanças, já vivenciou pandemia, já vivenciou crises econômicas. Esse profissional tem muito a agregar. Então, de novo, quando a gente foca na experiência daquele profissional e na capacidade dele de resolver o problema, a gente esquece características que muitas vezes são pessoais, como a idade, como o sexo, como o cor da pele, como algum tipo de deficiência, seja física ou seja mental. Essas características não deveriam ser consideradas, né? Muito mais a capacidade humana em resolver os novos problemas da organização. A gente agradece muito pela entrevista da Erika Castelo, que é Headhunter Global e CEO da The Soul Factory, que é uma empresa que está sediada nos Estados Unidos e que é especializada em encontrar talentos para organizações multinacionais. Obrigado pela entrevista. Volte sempre ao Nova Manhã, Erika. Obrigada, o prazer foi meu. Até mais. Um bom dia para vocês. Para você também.